E essa pistola aí? Tem um remédio no gado aqui, eu não tô em posição dela não, tá com um bico da pata meio doido O que? O bico da pata aqui tá apertado demais Aí galera, esse aqui é equipamento que dá vacina no gado, ó É a pistola do bem Aqui tem que, aqui tem que, aqui tem que, que tem que para fora, para fora, que isso aí tá travado E esse garrote da embigueira de pausa, ó, é teu, é? Tá meio aduentado, né? Tá com a beirada do Zói muito branca Tá com boca branca, viu Zói? Tá, eu venho agora Ô, meu, o veterinário tá chegando Eu digo a vocês agora o que é É boca branca, rapaz É boca branca demais, não é? Ai, Maria Ai, que que é isso? Vai para a beirada do Zói aí, pô Tem alguma aglomeração? Não, porque ele tem a cara branca mesmo, pô Tá com a beirada do Zói, tá com o Zói branco, né? Ah, pô Pô, do Zói aí não tem o que ver, não Impressionante Sabe também, Ju? Ih, é de lado, é? Ih, não pode tá perdendo tempo não, porque aqui o negócio aqui é corrido Ei, gurreiteste Esse daqui é pra pegar a garra, gente, pô Ih, é duro Ó, é aqui, fica quieto, viu? Olha só, essa pica da pata tá pegando não Ele tá travado aqui dentro, tá pegando lá em cima não, ó É não, aquele travou, tá apertado demais Ele tá ressecado, ó Tem que focar de algum, um, um, contra ferro de alguma coisa, ó Tá pegando não, ó Não vai lá em cima nem com uma peste, ó É, ele não tá empurrando o negócio não Olha, não tá aí, ó É alguma coisa, tem que focar um pouco de trafudo Ele tá muito apertado, pô Segura aí, que o homem vai medicar o boi Este boi aí Ui Já foi Zoiro é quase veterinário Tifo, tifo, tifo Tifo, 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 tifo Quantos tifo? Deu, hein? Deus o livre, tu é Deus e o alivão é um homem, ó Tifo Deixa o boi aí, bai É eu, é o boi Tu trava o boi pra lá e tu gruba o boi pra lá no carro, entendeu? Que nem pra lá nem pra cá Eu tô travando o boi Já foi, sim Agora vamos pra vacina do gado grande no tronco Chama, chama Cuidado, Zoi Entra, boi Entra, boi Entra, boi Ai, curio, ó, mui Deixa tudo andar pra trás, pô Ai, bota isso aqui Ai, mui Ai, sua pô Ai, mui Ai, mui Vai com o teu cabelo lá na frente, já, Zoi Ai, não, você não pode ir pra lá que os outros saem de coxa Ai, cara, que desce Oh, oh Vamo 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 Entra aqui Bota outro, bota outro Já cabe mais dois Traz ele lá na frente Vamo Arfa Vamo Vamo Fua Vamo Vamo doe Prava E aí galera, comeu o processo aí da vacinação do bicho aí Só o amarelinho aqui não Tá vendo galera, comeu o processo aí do bicho, para quem não sabe Esses aí já estão prontos, ó galera Agora sim Mas entendo né Deslevar Tá bom, fecha aí já Tá não Acabou Caiu uma lá no chão, ó Olha aí para o teu lado esquerdo que tu vê por dentro Travando aqui mais uma rodada Tá doido, boiado Mais uma rodada Negócio aqui no tronco é show E aí, o bom era se fosse para laçar um por um e dar ajeção, hein Quantos dias? Dezoito dias Tinha trabalho para vaqueiro Aperta, aperta, aperta E aí, cachorro E aí, boi valente Do estrupinho Ele também está bom Já ganhou Não ganhe Tinha Que E aí Foi-se, mais uma fornada. Saiu um... Cadê o boi vermelho pegador? O boi vermelho agora se atrapalhou um pouco no tronco. Não dá nada, isso é conversa, amor. Ai, cururu! Aqui é pra ralos, viu? Ê, boi valente do estrupido. Vai botar mais não? Quer soltar isso aqui? Está muito folgado. Ê, ê, ê. Pode soltar mais bem para frente, não? Ele está arrunhado que ele não sente. Eu não sente nada. Ele está aí. Fique quieto. Já foi. O boi valente está arrunhado. O boi valente está arrunhado. Sai, rapaz. Sai, rapaz. Sai, rapaz. Sai, rapaz. Sai, boi. Confiar no relâmpago dele se ficar de costas agora. Isso aqui é doido. Ai. Vai assaltar. Vai lá. Espejando a cair, vai�ando a cair. Aí está lá. O carro está aqui O carro está aqui Está nessa cadeia E aqui O certo mesmo está tudo por cima desse ribão aqui Porque se o boi é ribamão Qualquer boi quer para o boi é ficar aqui Aqui por cima não tem mais ribu Não adianta que o carro está temando Porque aqui ó Botou aqui o boi é ribamão Aqui por cima não tem mais ribu Agora vamos passar a boiada menor Olha galera o manejo é assim ó Vacinou a boiada maior O tamanho é diferente para ficar no tronco é melhor Aí agora a boiada menor Vai passar agora para o tronco Para vacinar viu O processo aqui é ligeiro O negócio vai sair na mão com aquele boi vermelho ali? Toda hora Caralho Rapaz eu não tenho não Filho para mim eu sou Eu sou mais uma onça Pega ele bro Pega ele bro Oh noide Tá solteiro a boi Ô bicho maluco O que é da caixara O que é da caixara é caixara de buraco O que é derrombado É isso É isso aí logo É isso aí logo É isso aí É isso aí Fiqueira a boi É isso aí É isso aí É isso aí Vai Vai Toca o galo aqui Trava ali Tem que ficar um lado direto para travar o vizinho Para Tem trava ali Trava na frente né cara Oi 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 Aí é tudo não Um segura e outro travo Um segura e outro travo Um segura e outro travo É isso aí Agora ele Agora ele Pra frente Esse viado É isso aí É isso aí Primeira fornada dos boi menor Primeira fornada saindo Aí foi É isso aí Fica ligado que é um control E esse aí o gole É isso aí É isso aí É isso aí Esse aqui foi o que foi deu Meta o ripão e puxa Meta o ripão por aqui ó Por aqui Viva o ripão Ele que já acabou Ô meu ligeiro de pistola meu povo Misericórdia Tomara que só seja com essa que seja ligeiro Pish Pish Vá Pish Pish Vai Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Pai Deixa acabar o outro, mas o dia do mundo subiu Vai pra frente, bolo Vai pra frente, bolo Vai pra frente, bolo Vai pra trás aqui agora Atrás aqui, ó Troca mais um lá E aí E aí Vai, vai, vai Vai E aí E aí E aí E aí E aí E aí Solta na rua, beleza? Eu solto Fiquei daqui, viu? Vá, só Aí, três minutos Aí, três minutos O coletinho já foi O coletinho é esse outro, né? Todo mundo foi Eu Eu Prontinho, hein? Prontinho Aí, galera Vacinação concluída, ó É rápido Vacinação concluída, meu povo Chama que tem mais sucesso Concluiu, agora Como é que vai ser? Qual é? De capoeira E a viola Duas modas doídas ali pro povo Vamos embora, fica com nós Se conecta É o canal de que é isso? Da irresponsabilidade Chama Conecta Conecta Conecta